A diferença de mim e do cabeção, né? Ele já vai fazer as coisas. Eu sou cheio de parceiro e ele, o povo já não quer mais. Porque ele é profissional. Paraguai, já virei seu fã, viu? Mas eu não jogo engatado que eu tenho medo. Você é foite. Você é monstro. Seu foite. Vamos nascer no cú. Eu já botei pra gravar aí, o cara foi cagar, né? Vai, seu cú. Vai, agradeador. Vai, seu cú. Seu culito. Cadê o meu parceiro? Ó, você não vai estar bem na frente da câmera, né? Lógico que gostou, bonitinho. Lógico que gostou. Você vai lá com o seu celular? Vai lá com uma bolsa de cidade? Tô pegando, não tô A gente mais de体cão O que é isso? . 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 Deixa o pessoal de casa assistir, que a cabeçora só é grande, mas não é pequena. Aí já deu, hein? Deixa tu ganhar o pessoal. 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 here to earn. O que é isso? Obrigado. 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. A gente está passando o chacoelo, né? A gente está passando. 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 Obrigado. 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 Com você eu já vou jogar natural, três bolinhas, só quero que você estoura, e me dá o suicídio, mata duas, a outra que tu não mata é debaixo do braço, se ela cair no chão, quem ganha, eu sou eu, vai levar, não perde que tu leva, eu sou perigoso, eu só não tenho dinheiro igual o povo aí, mas uns dois reais eu posso perder. É, e é dois reais quem faz cinco, o patrão que falou aqui, até o patrão já tem, vem lá sério, um cara que nem eu arrumar patrão, gente, o mundo vai acabar em bilhar. E é o seguinte, hein, não vai ninguém embora, que na próxima rodada eu vou botar um montinho nessa mesa aqui, viu, de dez para não machucar ninguém. E eu não vou jogar, porque senão vocês param. Nem o João Paulo que eu estou lendo, estou bem sério. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?